Aí pessoal, boa noite aqui, eu tô com as três passageiras aqui dentro do táxi e elas tão me contando aqui a situação da 99 táxi aí ela falou pra mim, pô, moço, sabe quanto tá cobrando o táxi 99 por Sambódromo de Copacabana? Quanto tá cobrando? 485, ô táxi Aí, aí eu tô explicando a ela, né, que ela educadamente aqui, nós três, nós quatro aqui estamos conversando aí eu falei assim pra ela, e o carro particular? Ah, Michele, quanto tá? 306 a 1.3 vezes, né, que vai dobrando Mas deu o valor de 306? 306 Aí eu tô explicando pra ela qual é o significado dessa parada Eles tão fazendo essa dobradinha, pra manchar a nossa categoria porque na verdade ninguém, são consciência, vai pedir um carro no valor de 480 e pouco Tão pouco, vai querer pagar 306 reais, 306, né? 306 É ela, é conhecedora, imagina quem tá de fora que não conhece o sistema Não é verdade? É verdade, quem não conhece vai pegar Então, o táxi 99, 400 e... 85 Aí, de Copacabana pro Sambódromo Eu tô com ela aqui, ó, eu tô aqui, ó, tá dando 30 reais até agora aqui, descendo aqui a Santa Alexandrina Aí vocês vêem, né? A 99 induz o cliente como se o nosso tivesse 485 reais, que obviamente eles não vão pegar Dizendo que o carro particular tá 306 Por isso que nunca aparece corrida pra nós Então, aí, ó, mais uma vez, bola fora desses aplicativos E a Michelle tá andando com quem? Tá no taxímetro, né, Michelle? Tô no taxímetro, isso aí, tá dando até agora 28 reais E já tamo aqui na Tijuca Não, no Tijuca não Aqui não me comprei É recobrido, desculpa É porque pra mim, canal, Tijuca Aí fica a dica Não, tá tranquilo Tchau, tchau